Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado Hoje estou trazendo um jogo de terror Aqui, de muito susto e suspense E hoje estou com dois amigos Kazun E o mano Loki Para jogar um Get the fuck out E sofrer até Até chorar Já estou chorando Estamos escolhendo Nossa classe aqui Isso aqui eu vou cortar depois Depois eu corto essa finalzinha Que eu não sabia o que falar Olha para cima Cadê vocês? Ah, oi Amiguinho Tudo bem? Todo mundo morrendo O que os vizinhos Acho que eu tenho na cabeça Meus pais devem estar aqui Mano, que que eu queria Meu mãe já aceitou Que eu faço uns barulhos estranhos Eu queria com tanto carinho Para virar isso ainda Para virar youtuber Filho, você está bem? O maluco foi armado em TI e virou youtuber Esqueci como faz Como ser social Olha aí, estamos aqui É agora Olha onde estamos Galera, agora a gente já está muito preparado Já tem bicho aqui de primeiro Vamos martelar eles Se for de pé ele vê Então vamos fazer o seguinte Vai Vocês Eu vou no mais de longe ali Lá no fundo Mas vê se não tem mais do lado dele Tem mais do lado dele Na porta de pé Não era para bater ainda não Ai, desculpa Calma, calma Cara, se você consegue Putz, putz Deu ou deu ruim, galera? Deu não, deu não Usa o botão direito Usa o botão direito Botão direito ele empurra Meu Deus Resolveu isso aqui Só que já no começo, mano Resolveu isso aqui Rapidinho É, não é para a gente ficar sem bala, né, caralho Mas nós achamos Nós achamos a pack de munição Estou com 18 de vida Eu também Galera, nós achamos uma escada aqui Uma escada? A gente não tinha nem visto essa escada Galera Galera Achei uma escada Ai, tomei dano Tem uma coisa É, eu subi na escada Mas não tinha nada lá em cima Não é bem Como iremos abrir essa porta Sem saber se temos inimigos Ah, eu achei a mopec, galera Olha que maravilha Falei para você Uma loucura Nossa, eu precisava de kit É, ele vai achar um kit só, né Mas o kit dá para usar duas vezes Mas é, um só Vocês estão com quanto de vida? Eu estou com 37 Estou com 64 Ah, eu estou com... Ah, mas eu recuperei para 20 Olha, eu já estou aqui na porta, mano Vou até deixar o centro preparado aqui É, eu estou hackeando um armário aqui Eu também estou hackeando uma box aqui Ela abriu um aí Achei glow stick Foi O que eu achei aqui? Ok Glow stick Laserzinho bonito Isso aqui vai ajudar para caramba Hum, é médio Galera, sabe o que a gente não parou para pensar? E se os monstros estão indo na nossa direção Só porque tem barulho na porta E a gente está na frente da porta Mas a gente tem que sair pela porta Mas a gente tem que ficar na porta Porque tem que ficar em cima daqueles negócios Ah, mas você está dizendo tipo Ah, mas... Ah, mas... É, tem que ficar nos negócios Senão a gente se escondia Depois que a gente finaliza essas paradinhas Não precisa mais o cara vindo da porta A gente fica lá porque a gente quer Ah, mas daí os bichos já viram nós Ele já atirou, já fez um... É, já faz um barulhão, né Não, mas aí nós fica de boa Já dançou um forró com... É, não, mas o Kran está certo A gente pode tipo... Não, o Kran está certo Mas eu estou certo Fazer isso, matar os bichos que vier E daí ficar stealth Mas vocês sabem que vocês estão aí já? Aqui, rapidão, tem um medpack aqui Quem que vai pegar? Opa, onde? Cadê? Aqui onde eu estou Como é que você colocou ela no chão aqui, meu? Ah, tá Segura ela para dentro aqui da porta É para ir para dentro Pois lá da minha Acho que é o melhor lugar Não, então... Quando você fechar, ele já vai matando aqui Quando entrar, já não vai ter mais ninguém Sué também, sué também Sabe por? Porra Menino, faça um bom serviço, viu, meu nené? Aí sim Boa sorte Fica aí, viu, amiga? Deus te ama Ai, meu Deus Ela era tão pequena Ela era tão pequena Ela era tão pequena Ela era tão pequena para morrer, né, mano? É tipo o Blockling do Kazum Eu vou deixar, então... Nossa Tô confiante agora Vou deixar o meu... Pelo menos aqui, ó Bad vibes total, né, mano? Nossa, mano, nem me diga, cara Eu fiquei bem chateado mesmo, mano Vamos lá Tô confiante Tão trabalhão, a jaga, ela merda Ai, tá digno, Kazum Agora ele vai levar pra... Vai Eu vou ficar aqui Ai, 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 ai Vai, 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 vai Foi, 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 foi Esse daí agora Boa, não me desce aqui Aí, abre a porta, abre a porta Ok, vamos lá, vamos lá A gente tem que recuperar a turret A gente tem que recuperar a turret Não, mano Depois a gente recupera, mano Eu abri a porta aqui Será que os bichos vão... Eles tão agradam ou não? Tão vindo, tão vindo Puts Não agradasse Nossa, mano Deixa eu botar minha turret aqui Cadê a porcaria da turret? Não dá pra fechar essa porta Aí Ui Boa, boa Eu caí Você caiu Ah não, você literalmente caiu, tá Eu literalmente caí no buraco O bicho vindo ali Meu Deus Sai, mas é muito... O que é esse silêncio? Eu vou trocar essa porta aqui, gente Eu vou trocar essa porta aqui Calma aí A gente precisa recuperar a sentry do Kran Tudo bem Tudo bem Que silêncio é esse? Ela tá ali, ela tá ali É só pegar E aí, meu nenê Fez um bom trabalho Boa, galera Mandaram bem demais Agora sim Agora nós jogamos liso, hein Eu vou deixar essa sentry aqui E os bichos que era pra ter aqui? Os bichos vinham daquela porta ali Que eu acabei de arrebentar É, aqui embaixo não é sempre que tem, né? Lembra? Tipo, às vezes tem, às vezes não tem Onde que a gente tinha? Aqui a gente tem que ir ao cartão cinza Ai, ai, ai O que foi? Quase morri, véi Caiu aí da... Sim Abre esse armário aí Aqui, ó A gente tem que ir pra 51 É por aqui que a gente vai... Vai pra lá Não, gente É que pra 52 a gente tem que pegar o cartão, não é? Ah, tá Ah, é? Achei um ammo pack Achei um pack de munição Vou colocar Ah, eu tenho ammo pack Deixa eu botar o meu, então Já que você achou Não, coloca aqui, ó Funciona É no chão que você expõe a gente? Pega? É isso aí Vou pôr no chão aqui, ó Ah, não, eu seguro Eu seguro o E Ah, e eu pego pra mim Será que eu não consigo dropar? Dá pro Lucas Eu peguei uma pra mim Mas eu dei uma pro Crã Ele dá uma pra... Mas eu tenho bastante munição ainda, gente Nossa, eu joguei no loot Ou vocês recuperaram minha munição? É, eu acabei de dar pra você aqui Eu vou dar de novo, ó É, porque eu tô com... Ah, não, valeu Tô com muita munição agora, valeu Queria dar vida Gente, pra que lado de... Ah, e a Sentry sua aqui, ó Fazendo... Vasculhando aqui ainda Achei um terminal aqui, viu? É, eu tô com medo de me zumbi ali, mano Não tem zumbi aqui não, mano Não tem zumbi aqui não, mano Aqui, ó Tem um terminalzinho aqui, boa Terminal... Mas a gente tem que ver onde... Será que dá pra... Será que eu quero ter um pra esse terminal, Cazum? Tá, não Aqui tem bicho, aqui tem bicho, viu, galera Volta, volta, volta Nessa área específica tem bicho Então, vamos com calma Vamos olhar o mapa O que que eu entendo desse mapa? Nada Ah, Cazum, tem um PCzinho aqui, véi É Cara, gostei da pegada do jogo, na real Nossa, da hora É pro caramba, mano Porque é um dos poucos jogos que você fica realmente com essa sensação de fraqueza É Tipo, você não sai correndo pra cima e matando Você tem que jogar com calma porque o bicho te mata se você não jogar com... Sim Nossa, o Luke desapareceu ali Pelo jeito tem um lugar pra... To refill? Não sei o que é isso É pra ter um lugar pra ganhar munição aqui, Span Boa Eu tô vendo uma pistola na minha tela aqui, passando na frente da... Ahahahahahahahahaha É o que? Aparece uma pistola na minha frente da tela inteira aqui, mano Ai... Não dá pra ver nada, tava uma pistola na minha tela Mas é, não tem nada tipo especial assim Ah, o pior é que nós não temos ninguém que vê já atrás da porta, né mano? Dá pra dar uma olhada pelo vidro, vocês estão ligados, né? Pelo vidro dá pra dar uma olhadinha Mas não dá pra ver muito bem Nossa, aqui tá muito esfumaçado, a lanterna não enxerga nada mesmo assim Eu tô lá, na porta... eu tô na zona 51, ele é na porta da zona 51, gente Certeza? Vamos lá Rebenta! Por esse vidro dá pra olhar um pouco Putz, vai ter alarme Ah, não Bota a sentry, bota a sentry, bota a sentry Caramba, aí Fica aqui, fica aqui Ih, fica aqui, fica aqui, fica aqui Tá pegando minha sentry, pegando minha sentry Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Se pá, bote ela pro outro lado, na verdade Bota ela pra frente Talvez os bichos venham da porta, não dali Ou talvez eles não venham, se a gente... porque é um scan de segurança, mas... Não tô vendo bicho, não tá fazendo barulho É, a gente não sabe isso Ó, vai aparecer umas vistas no chão falando pra gente que a gente tem que ir Ah, não, a porta abriu mesmo Essa aqui é um passo só, não é dois Nossa, olha o preparo que a gente fez aqui pra... Magalupeza, pague lanterna, pague lanterna, todo mundo Essa sala tá iluminada pra caramba, mano Não deve ter bicho aqui, porque tem muita luz nessa sala Mas vamos com calma, né, sempre agachadinho, olhando Ó, tem um armário e uma caixa aqui É, o armário eu vi Tem a munição Tem a munição onde? A caixa, peguem pra vocês, eu de munição tô bem pro caramba Tá aqui, essa armário aqui E eu vou pegar a glow stick Glow stick é darinho até Porque eu nunca mexi com ele Mas tem uma caixa de munição ali no ar Nossa Eita Ah, o Luke tá aqui, eu acho Eu achei outro lugar com outra coisa Aqui ó, aqui ó Acho que você que tem que usar na gente, Luke Ah, tá, beleza Não, não peguei, não peguei Eu deixei pra vocês, deixa eu ver Ah, eu tenho três, eu tenho... Pera aí, vamos fazer o seguinte, eu vou usar ele Deus em você e Deus em mim Ali em cima, uma luzona desgraçada, mano Mó contra luz aqui, você não consegue enxergar direito por causa dela Eu vou avançar bem de leve Tá com um pouquinho menos Tá com menos Tá com menos É super difícil fazer esse... É, mas é... Três, é um bem fácil, depois um médio e depois um quipício Ah... Achei mais glow stick Ah, achei... Sobrou uns aqui Não consegui pegar outro Eu sei sei o que significa tu O que significa tu mesmo? Ah, é pra gente usar nossas... Vou usar uma em mim Eu achei que cada arma tem uma lanterna diferente Tem umas tem uma lanterna mais forte, outras não É mesmo Perceberam isso? Vai devagar, abaixadinho Ó, tem uma caixa aqui ó, vou abrir ela Tá Vocês já pegaram, acho Tinha... Acaso é você aqui, mano Deixa que o Deus afirma aí Um granade Oi? Ah não, tenho que deixar ela ou glow stick No look Ah, só tinha duas Por quê? Eu pensei que tinha três, mano O quê? Eu pensei que dava pra usar o pack três vezes, mas só dava duas só Duas Mas o quê, meus amigos? Se eu estou ficando louco este... Bem... Vamos pra outro lugar, né? Esse jogo tá cada vez mais radicórico Isso eu não discordo Eu tô achando que tudo isso é uma cilada Então abra um mapa, abra um mapa E esse lugar aqui ó, como que a gente acessa aqui ó? Bem a nossa direção Eu acho que isso aí é só tipo... Tipo do mapa mesmo, mas não dá pra ir não Tem nada ali, eu só vejo parede Tem nada Acho que o único lugar que a gente tem que ir é aqui ó Onde? Você tá vendo aquele 51? Aqui ou aqui ó, essas portas aqui também dá pra entrar ó É verdade Vocês viram aqui no 51A? Sabe o que tá me curando um pouco? Hã Vocês viram que tinha uma 51A aqui é uma porta, né? Não, não é uma porta, a gente vai lá e é uma placa É, era tipo uma placa Esse jogo tá me lembrando sabe o quê? Um pouco? Hã Metroid, mano Metroid, velho Pois é Nossa, pois é mesmo Opa O que é isso? O que foi isso? Desculpa aí galera Kazum gemendo Estou existindo preso Tá, pronto vai agora galera Vamo pro outro lado Tinha aquele cara lá que você falou dos bichos né Kazum É, acho que é bom a gente lá é aí mesmo A gente não explorou aqui ó É, mas então é aí mesmo, é aí mesmo que eu falei Tem bicho na esquerda Paga a lanterna e vai devagar já, vai moqueado já Tá, isso, vamo, vamo tentar mais pra lá Ah tá, tô vendo Vou jogar um glow stick aqui tá Eu joguei um na esquerda aqui Eu joguei um aqui só pra iluminar tipo a passarela aqui assim Tudo bem Vocês tão vendo mais bichos? Eu tô vendo que ele é ali embaixo só Eu só vi um também Com certeza Será que tem um atrás dele? Então, não sei Quer dizer Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Tem um em cima da escada Tem um em cima da escada Pera aí TAH!!! Boa! Upa, upa Olha, olha, olha o quanto a gente pergrediu. Meu, meu, meu. Galera, ali atrás. E aqui na frente também. Oh, shit! Ele veio. Nossa, mas isso é um problema, porque tem um bichão lá atrás, galera. A gente tem que matar o bicho sem ele fazer barulho. Aí, ó. Tem outro ali, tem outro ali. Mata logo ele, mata logo com o martelão. Matei, matei. Não matou não! Não matei não! Arranquei a cabeça, ele continuou vivo, mas acertou uma porrada. Ah, vai tomar no brio! Matei, matei. Gente, cuidado que tem um gigantão ali. Vai agachado. Onde? Eu não tô vendo o gigantão. Eu vi ele liberando os tentáculos todos ali. Nossa, tem... Ah, tem um bem atrás de você. A sua esquerda, Crank. É, tem dois, tem dois. Tá, eu vou pegar mais daqui. Parado. Ai, olha ele! Ai, meu Deus! Que que é isso, gente? Ai, meu Deus, não pode deixar esse negócio tocar na gente. Não pode deixar esse negócio tocar na gente. Ele deve estar fazendo... Ele vai soltar o alarme, mano. Que que aconteceu agora, velho? Não pode deixar o tentáculo te tocar, que ele... Ele tá tipo... Ele tá o alarme? Ele vai gritar e vai vir um monte de mim. É, ele vai gritar e vai vir um monte de mim. É, ele vai gritar e vai vir um monte de mim. Tem que agachado. A gente pode tentar matar os dois pequenos. Ipa, pa, 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 pa. Ele tá rastreando, ele tá rastreando. Não ainda, Crank. Não mata. É só não se mexer quando ele ficar vermelho. Aí, ó. Se mexer só quando ele estiver dormindo. Aí... Ó, ó. Ficou vermelho e se... Parou. Mas o bichão tá ali. Aí agora eu preparo... Não, o bichão tá fazendo reconhecimento aqui do outro lado. Mata isso aí, mata isso aí, mata isso aí. Boa. Agora afasta, 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 afasta. Gente, isso foi linda demais. Agora sim, hein. Vou jogar um glow stick ali. Vou jogar um glow stick ali. Isso. Nossa, vai ajudar muito. Olha quem tá chegando. Vai, sai de perto, sai de perto, Kazon. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, ferrou. 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 Meu Deus. Ele encostou em mim. Ele encostou no cara. Ele encostou no cara. Mata, mata. Que isso? Meu Deus do céu. Que que foi isso, gente? Ele gritou, ele chamou, ele chamou a galera toda pro samba. Bota a touch que ela é a melhor coisa do mundo. É, não tem, mas... Tem que olhar por trás também, tem que ver se não vai vir bicho por trás. É, mas a gente limpou bem as áreas, né? Também. Cara, a gente matou a maioria já, era só isso. Bota aí. Nossa, mano. Eu caí, eu caí. Mano, é muito lixo na mão. Você não consegue me salvar, né? Do nada, do nada. Tem silêncio, meu. Vocês conseguem me salvar? Não. Nossa, muito, velho. Mano, o problema do jogo é um só. É muito lixo que você fica na mão, você não consegue mudar pras armas que você precisa rápido, velho. Exatamente, exatamente, exatamente. Tinha que ser diferente, tipo, numa bolinha do mouse, devia ficar só as armas. Tipo, glow stick, essas coisas ficam em outro lugar pra você pegar, sabe? É. Eu tentando chegar na armamilha e não vai, mano. Passa no Folangela, passa no glow stick, passa no Zagalaka. Não, mas eu vou falar pra vocês, essa foi linda, hein? Essa foi linda. Vocês viram, né, galera? Essa foi... Na moral. Estamos aprendendo, hein? Estamos aprendendo. Linda, linda demais, mano. Mas eu ficando por aqui. Quando o bichão grande vem chegando. Nossa, mano. Gela. O bichão grande vem chegando, assim. Mas, beleza. Estamos ficando por aqui. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, deixa um like. Muito obrigado. Um beijão do Kran. Falou. Isso aí, dá um falazão pra vocês aí também. Falou. Falou. É nóis, tamo junto.